Fala meu aristocrata, como vai essa sua aristocracia? E aí seus curiosos, como eles vão? Cara, a gente tá fazendo um vídeo em outro cenário, de outro jeito, de outra forma Porque senão o vídeo não sai Tem isso também, tá difícil gravar vídeo, cara Mas eu tô aqui porque eu vou entrar numa discussão muito doida Eu, você e a Luana, certo? A discussão é o seguinte Deixa eu ver o meu óculos, tá muito sol Eu tava conversando com um amigo nosso, o Michael E rolou uma teoria muito doida E ele falou que ele já viu isso na internet Eu nunca vi, se você já viu na internet, me fala aí Sim, estamos mortos Lá vem Todos nós estamos mortos Eu, ela, você, seu tio-avô Seu tio-avô deve ter morrido mesmo Enfim Sua mãe, seu pai, seu cachorro, estamos todos mortos Isso aqui é uma ilusão Como é que ele falou também, eu não concordo, acho meio louco isso Uma consciência coletiva Que não tá muito consciente, mas tá Uma consciência coletiva Ou até a matrix mesmo Nós estamos aqui Ou só o inferno Ou umbral Ou o purgatório pra quem é católico O purgatório é bem provável, cara Cara, eu fecho no purgatório Eu fecho no purgatório A teoria é essa Que seria o seguinte Porque tem uma teoria lá Que o nosso cérebro fica 10, 15 minutos Funcionando depois que a gente morre Que é por isso que é aquele negócio que você vê a sua vida inteira Pela frente Como se fosse um filme Passando na sua cabeça Eu quero saber quem foi que contou isso O Michael? Então Mas ele vem aqui, então Até onde a gente entende como verdade Ele ainda tá vivo Eu tô falando Quem foi que inventou essa história De quando a gente morre A gente vê esse filme na cabeça Porque já morreu Como que a gente vai saber o que aconteceu? Quem conta essas coisas Quem teve aquelas paradas de EQM De experiência quase morte Mas não é morte Mas tá bom, tudo bem Experiência quase morte Não é experiência de morte É de quase Mas tá bom Vamos supor que passa esses 15 minutos na cabeça Cara, a gente tá aqui A gente conta as histórias A gente traz as conspirações Mas estamos aqui pra contestá-las também Porque vocês sabem que a gente é meio cético Assim, né? A gente gosta das histórias Mas tem umas coisas que é meio absurdas Não dá pra acreditar em tudo Mas enfim Morremos A teoria é A teoria é que Quero ver que as pessoas passam na assustada Que Morremos Morremos A teoria é que Em 2012 Com aquela parada dos maias Realmente aconteceu Provável Só que foi tão traumático E foi Foi tão absurdo Que a gente não tem a consciência disso Gente Sabe aquelas coisas O filme Os Outros É O Sexto Sentido Que o cara morre Põe aqui Os Outros Por que quem não assistiu isso Ou não lembra Cara, eu não vou pôr Eu vou fazer uma edição rápida Eu não vou pôr Os Outros Procura aí Põe na descrição Põe na descrição Nos seus Os bagulho de filme Que você paga aí Já que no YouTube você já acha? Os bagulho que você paga pra assistir filme Série Deve ter É Os Outros Então assim A morte foi tão 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 Traumática Que o cara acaba não Lembrando da morte Ele segue de um ponto Confortável Adiante Então a gente morreu em 2012 Foi muito traumático Foi horroroso Só que essa consciência coletiva Assim A gente deu uma travada Todo mundo travou E a gente segue nesse umbral Ou nesse purgatório Dantesco É Até a gente começar a ser Arrebatado E parindo, né? E parindo Tendo filho Vida normal Porque a gente só começou a fazer Vida normal não Morte normal É É morte que segue E olha Eu tenho que pôr esse ponto aqui Você casou depois de morto, velho Nossa, pode crer Eu casei depois de morto, velho Ah, mas já tinha morrido mesmo Eu ia falar até que a morte separe Não, é Até que a morte nos junte Só que não Foi depois de 2012, então Até que a morte nos junte Nossa Cara, é que eu tava todo lascado Já tinha morrido mesmo Não tem mais nada a perder Vou casar Não, mas tá De 2012 Cara, eu Acho que a gente Só que aí Você que gosta das teorias Das conspirações E que você gosta desse negócio De consciência coletiva Por que que ela tá grávida Se a gente morreu Fora os dois Se tá nascendo gente Não era pra tá nascendo gente A gente morreu Ou essas pessoas que estão nascendo agora Elas são ilusões da Matrix Ou elas estavam vivas Estão morrendo E estão nascendo aqui nesse Que bagulho louco Cara, me dá aí uma teoria Mas o que vai pipocar de doido Falando teoria aí Por favor, pipoca de doido Nós queremos doido Gente normal Ficou em 2011 Estão vivos Em 2012 É, é Não veio pra 2012 Não veio Não veio Não, ele não vai Não, não, não Por favor O carro do gás Não toca a música Não toca a música Não toca a música Legal Você morreu em 2012 Cara, não custa avisar, né? E é isso Então quem tá atingindo Essa consciência Que eu não atingi, tá? O universo Eu não atingi essa consciência Eu duvido, tá? Tá sendo arrebatado mais rápido Tá voltando pra sua casa Pro seu planeta Eu não atingi essa consciência Acho que eu só vou atingir essa consciência Com 102 anos Ok, universo? Por favor Ok, o dono da Matrix O cara fica no computador Sei lá Caraca, que bagulho doido É, mas purgatório e umbral Pra mim faz todo sentido Porque de 2012 pra cá Só degringolou, né? Foi ladeira de gilete, né? É É É É É Essa senhora Então é essa teoria O que você acha? Nós já estamos mortos? Isso aqui é um purgatório? Um umbral? Uma consciência coletiva? A Matrix? O que você acha? O que eu acho? Acho nada Eu só tô seguindo Eu acho muito loucura Cara, é um tema muito legal Que, obviamente Muita gente vai usar largamente Pra ganhar inscritos no YouTube Pra fazer uns vídeos Pra fazer uns vídeos É que a gente tá fazendo Esculhambando o negócio Né? É Mas é uma teoria da conspiração É uma teoria A teoria é que estamos mortos Isso aqui é uma consciência coletiva Ou a Matrix Ou um umbral barra purgatório Purgatório Essa é a teoria Tá? E que nós morremos em 2012 O nosso cérebro continua funcionando um pouco E esses 10 minutos Que ele continua funcionando um pouco Faz a gente acessar Faz a gente acessar E esses 10 minutos Pra gente pode ser 100 anos Porque a gente não sabe Que é 10 minutos Entendeu? É tipo um sonho Esse sonho pode durar O tempo que ele quiser Então tipo Nós teoricamente Estamos num sonho Mas gente Então esse sonho Nesse sonho eu posso ter filhos Essa criança nascer É como o tempo é relativo Né? É E na verdade Isso que eu tô vivendo Então ou seja Isso que você tá assistindo É o seu sonho Eu não existo A Luana não existe Esse vídeo não existe É só um sonho seu Você entrou no YouTube E tipo Vou ver um vídeo No meu sonho Ahaha Pumba Foi achar logo Foi achar logo a gente Putz ar o seu Que sonho Que sonho Porra Que sonho melhor Tanta coisa pra fazer Tanta coisa Pra sonhar Foi sonhar com nós Tá aí Essas são as teorias Da conspiração Sim Esculhambamos mesmo As teorias Das conspirações Porque tem coisa Que é Mano Tá difícil de acreditar Tá difícil de acreditar Mas essa é a teoria Tá? Se você crer Você acha legal a teoria A teoria é legal Vamos lá Ela é legal Concorda? Nós morremos É É Como a teoria Da conspiração É legal pra caramba É sensacional É Legal pra caramba Quem inventou Tomou um chá Tomou um chá Zaz Né? Não foi com um cogumelo Não Fica com um cogumelo Fica e tudo junto Né? Que viagem doida Mas é Exatamente É Meu irmão Então é essa Diz aí Discute com a gente O que você acha Dessa teoria Da conspiração De que morremos Em 2012 É Os maias Estavam certos Você só não sabia Disso até agora Conta aí Que depois a gente Volta pra discutir O que vocês acharam E Michael Deixa seu comentário aí Mostra pras pessoas Quem você é Por favor Qualquer dia Você vem aqui Aparece no vídeo Deixe seus comentários O que você acha O que você acha Nós estamos mortos Acho que já Já morremos Já E você tá parindo Fazendo filho Porque ele lasca Já morremos mesmo É isso? Cara Não dá pra fazer fim Dez minutos Deu pra fazer três Dez minutos não Dez minutos não Dez minutos é fenômeno Dez minutos é fenômeno Precisa só de seis Precisa só de três Dez minutos é fenômeno Dez minutos, cara Dez minutos tem um infarto Acabou com o vídeo Tá bom até agora Grande abraço Fica com Deus Paz profunda Tchau, tchau 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 Tchau